Hedatônico maior Fá Aqui eu toquei Fá, Sol, Lá Dó, slide entre o Sol, Lá Depois Toquei agora Dó, Ré, Sol, Lá, Lá, Sol Depois Fá, Sol, Dó, Ré Viu? Entendeu? Você pode também tentar colocar ali um cromatismo Mas sempre repousando notas do acorde de Fá maior ou Ré menor Outro lance legal, você pode pegar a escala maior de Fá E começar a tocar em uma corda só Só mais tocar, entendeu? Aquele exercício que eu passei nas primeiras aulas Fá, Sol Lá, Lá sustenido, né? Se bemol Dó, Ré Mi, Fá Ou aqui embaixo também Utilizando o rameirão Arpejo em Fá Fá, Lá, Dó E o E o Mi, né? Que é sétimo de Fá Tudo bom, meus amigos? O pessoal tem perguntado bastante a respeito do DVD 12 de frases Beleza? Esse é um DVD Que eu não ensino só frases no contrabaixo, não Eu ensino criar frases A você timbrar seu baixo Pra ele ficar um som legal Não adianta nada você fazer as frases no baixo O baixo com um som horrível Então, primeiramente, eu ensino você timbrar o baixo Pra você fazer exercícios de apojaturas Exercícios pra você tocar um som aveludado no contrabaixo Sabe? Aquele som agradável Depois eu passo pequenas frases simples Depois, até que eu passei nesse vídeo agora As frases até numa corda eu passo Beleza? Na escala maior, pentatônica Simples Depois eu passo frases mais complexas Beleza? Coloco técnicas de rameirão É um DVD muito bom É tudo passo a passo Você recebe também a apostila do seu e-mail O DVD eu mando na sua casa A apostila eu mando no teu e-mail Uma apostila em PDF Ensinando passo a passo na tablatura Não ensino nada pra dificultar você Tudo pra simplificar pra você aprender Beleza? O pessoal tem gostado bastante É um DVD muito bom Você pode adquirir esse DVD sozinho Lá no site ou através do meu e-mail baixistaonline.gmail.com Ou você pode pegar o combo completo Que tá uma promoção muito boa E pegar os 12 DVDs que tem um conteúdo fantástico Beleza? Que eu ensino escalas Modos gregos Harmonia Improvisação Grubs Slap Técnica de metralhadora Que é aquela técnica de slap bem mais virtuosa Que eu criei essa técnica de metralhadora no slap Você vai aprender a tirar música de ouvido A tocar ritmos variados O ritmo que você quer A você ter uma boa velocidade no contrabaixo É um curso completo Então você pode pegar o combo completo já Com DVD 12 incluso Ou se você quiser pegar só o DVD 12 Você pode também Certo? É um DVD passo a passo Se você tiver dúvida no DVD 12 Alguma dúvida É só ir lá no WhatsApp Beleza? Que eu passo Meu WhatsApp é 43998183934 É um WhatsApp para alunos VIPs E para quem estiver interessado no curso VIP Entendeu? Que é o curso em DVDs Então qualquer dúvida que você tiver Você entra lá E tira a dúvida comigo Se precisar Eu adiciono você no Skype Eu ligo webcam Explico algum detalhe Que não ficou Que você... Ah André, eu não entendi isso daqui Dá aula 5 Dá aula 6 Tal Você pega Me pergunta Te explico Mas ninguém pede minha ajuda Porque os DVDs são muito explicativos Bem passo a passo E tem apostila ainda Mas quem precisar da ajuda Pode dar um aluno Que eu ajudo Beleza galera? Então é isso daí Esse DVD como vocês viram Eu passo tudo de forma simples Para você fazer frases aí Não adianta só passar frases E vocês ficarem copiando minhas frases Beleza? Eu tenho que passar Como vocês criar frases também Vocês pegar frases prontas Mas você pegar Ah, eu vou criar uma frase assim também Então eu vou criar uma frase Com a minha cara Com a minha característica Com o meu estilo E vou aplicar ali Uns solos Engroves Beleza? Improvisação É isso daí galera Bom domingo Tudo de bom para vocês Deus abençoe E aí quem não tem ainda DVD 12 de frases de contrabaixo Ao total são 12 DVDs Do curso completo Beleza? Deus abençoe E até mais Tchau!